Bom dia, gente. 11 da manhã. 11 da manhã. Olha eu aqui, ó. 11 da manhã. Já estou aqui pra gente apresentar o nosso programa, esse programa do bem, esse programa gostoso, que é o Bem na Hora. Falando de futebol, bem rapidinho, Copa do Brasil. Ontem você viu, o Flamengo perdeu nos pênaltis e o Cruzeiro, o campeão da Copa do Brasil. Quem diria, hein? O Cruzeiro acabou levando e é o grande campeão da Copa do Brasil. Bom dia. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro e que manhã boa, né? Gostosa, né, gente? A gente chega aqui com bem na hora pra deixar o seu dia bem melhor. Então, se você já está em casa, se a senhora está preparando o almoço, você que está lá cuidando das panelas, olhando tudo, ou se você chegou agora com uma fome danada, porque a partir das notas já começa a dar uma fominha na gente, né? Às vezes você tem o costume de almoçar um pouquinho mais cedo. Olha que bom. Almoce, mas fica aqui olhando a gente, tá? E desde já eu quero agradecer pelo carinho, pela sua companhia aqui com a gente. Sempre é bom estar com você. E como eu já falei aqui, estamos na última semana de setembro e você que acompanha a gente deve recordar que este é o Setembro Verde, que é um mês dedicado à inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E que, ao longo deste mês, a gente vem mostrando aqui no nosso programa exemplos de pessoas que ajudam a melhorar a vida de muita gente que tem deficiência. E, mais uma vez, a nossa equipe viajou para conhecer um projeto legal, muito bom, de ecoterapia. Ele é desenvolvido em Penápolis. Olha só, a gente está mostrando algumas imagens. Esse trabalho existe na cidade já há quatro anos. E ele é desenvolvido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. E ele só existe graças ao Esquadrão do Bem. E eu te explico o porquê. É que, para manter os animais profissionais, toda essa estrutura existe um custo, né? E um custo que não é barato. Só que esse valor é rateado entre os associados e parceiros. É uma espécie, assim, de padrinho, como eles chamam, que paga a conta no fim do mês. E tem dado certo. O bom é isso. Tem dado certo. Hoje, a associação atende, entre crianças e adultos, 50 pessoas, gente. 50 pessoas. Olha que legal. Mas, daqui a pouquinho, eu continuo falando mais sobre isso e te mostro a reportagem completa. Então, fique aí. Não saia do sofá, rapaz. Ah, você está na cozinha, almoçando e vendo o programa. Tem uma TV aí. Que bom. Que bom. Fico muito feliz. E você sabe que pode conversar comigo ao vivo, né? Basta mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Tudo bem? Está aqui, ó. O WhatsApp está aqui. O que mais? Você pode também entrar na nossa página do Facebook e comentar as reportagens que a gente faz aqui. Quero saber se você está curtindo o nosso programa. Isso que é bom. Agora, se no local que você está não tem uma TV por perto, corre lá. Acesse o nosso portal. Vai clicar no link para assistir a gente ao vivo, tá? Então, pelo Face, pelo WhatsApp, a gente está sempre antenado aqui dentro do nosso programa. Na suíter, o nosso Miguelzinho. E hoje eu descobri por que ele é o Miguelzinho querido de todos. Qualquer dia eu vou contar a tua história aqui, viu, camarada? Já não vou contar a tua história, viu? Mas vamos conhecer agora o projeto de ecoterapia desenvolvido em Penápolis. Esse trabalho que só existe graças ao Esquadrão do Bem. O custo para manter toda a estrutura é rateado entre os associados e parceiros. É uma espécie de grupo de padrinhos, como eles chamam, que paga a conta no final do mês e tem dado muito certo. Hoje, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha já atende, como eu disse antes, 50 pessoas entre crianças e adultos. Quero chamar a sua atenção para a gente assistir agora. Presta bem atenção que a matéria é linda. Vai, 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 roda! Clima, cautre e muita concentração na montaria. O trabalho que arranca sorrisos e traz a sensação de bem-estar aos praticantes é chamado de ecoterapia. Um tratamento que tem ajudado pessoas com diferentes problemas, como síndrome de Down e depressão. O projeto, que existe há quatro anos em Penápolis, é da ABQM, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. O público-alvo de ecoterapia, que também é o público-alvo da ABQM, são pessoas com vários tipos de patologias. Podem ser patologias físicas, déficit de aprendizado, com tudo que vem atrelado, a parte motora, a parte intelectual, a parte de controle, de emoção, de... É, assim, é um ganho muito grande em todas as áreas. Poder trabalhar num projeto desse beneficia tanta gente, crianças, jovens e adultos, para mim é o auge. Desenvolvimento físico, intelectual e até emocional. A ecoterapia tem várias funções. Costumam dizer por aqui que o contato com os animais é mágico. O fortalecimento desse vínculo só traz benefícios. Ela abrange a pessoa como um todo, né? Os praticantes que vêm para a ecoterapia precisam de um domínio especial do corpo, também psicológico. Então, o cavalo te dá uma amplitude tridimensional, tá? Para frente, para trás, de um lado, para o outro, para cima e para baixo, que é o nosso movimento. Então, um cadeirante vai ter essas pernas, que é a do cavalo. E uma pessoa normal, né? Com déficit de atenção, aciona o cognitivo. A gente também cuida do lado lúdico, psicológico, porque o toque do cavalo nos transmite e nos dá uma conexão. A iniciativa só deu certo graças ao Esquadrão do Bem, que além da associação, é formado pela Adriana, que é quem fornece o espaço para a realização das atividades. E também pelos padrinhos, como o Marcelo e o Rodolfo, que fornecem os cavalos usados no tratamento. A ecoterapia, ela atende o praticante e acolhe a família, né? Porque nós fazemos o atendimento ali, temos uma equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta, o psicólogo, a TO, e ao mesmo tempo a família, né? As reuniões, o encontro, porque assim, para um pai, para uma mãe, ou para alguém próximo, você está assim vendo ali, né? O seu filho, o seu irmão. Então, a evolução dele, isso é muito importante. Então, ele acolhe a família, na verdade, o projeto. Então, você não se arrepende de ter cedido esse espaço para esse trabalho? Jamais. Faria tudo de novo. Pelo amor que eu tenho aos animais e essas praticantes especiais que tem, junto com toda essa equipe, o resultado disso aí não poderia ser diferente como a melhora da qualidade de vida desses praticantes especiais que fazem a ecoterapia. Você é chamado para vir aqui conhecer e ver realmente o atendimento dessas pessoas, o carinho com que é feito, o contato com os animais, não tem como não ser um padrinho, colaborar e estar sempre presente. Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho de ser em Penápolis, esse trabalho com a Eco, a BQM. Então, a gente só tem que colaborar na medida do possível e estar sempre aqui dando apoio que eles precisam. O cavalo Robinho já ajudou a ensinar três pessoas a montar. Isso porque a raça é considerada excelente para esse tipo de tratamento, pela mansidão e doçura que torna essa aliança entre animal e montador ainda mais especial. O quarto de milha sendo uma raça dócil, ela se torna muito boa para fazer a ecoterapia nela. e a integração dos praticantes com o quarto de milha, a gente fala cavalo, cavaleiro, tem sido fantástico e uma melhora nessas praticantes especiais, no dia a dia, você vê na qualidade de vida deles. Voluntários como a Ana, que é fisioterapeuta, também são fundamentais para o sucesso do projeto. E tem um detalhe, ela é deficiente visual e além de contribuir como profissional, se tornou uma praticante de ecoterapia. Essa oportunidade de estar trabalhando com pessoas com uma dificuldade parecida ou até mais que a minha e poder ajudar essas pessoas, ajudar essas famílias, então está agregando, que a gente precisa disseminar isso. Então isso me gratifica muito, além da experiência que traz como profissional. Muito legal esse projeto, muito legal. Deixa eu aproveitar para dar um abraço na Catarina, que é a coordenadora do projeto. Quem mais? Na Cátia, aplausos para vocês, Adriano, Marcelo, Rodolfo, toda essa turma, aplauso, gente. Olha que projeto, como ajuda as pessoas de uma forma assim, toda especial. Como é que o animal acaba contribuindo para isso? E olha só, qualquer pessoa pode contribuir com esse projeto por meio de um boleto. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aí na sua tela, que é o 011-3864-0800. 011-3864-0800. E aí solicitar o seu boleto. E na hora que você ligar, a atendente vai passar algumas opções de ramais. Aí você digita o 4, tá? Digita o 4. Você pode contribuir com qualquer valor e todo o dinheiro arrecadado, ele vai para um fundo da ABQM, que depois é distribuído entre sete centros do projeto espalhados pelo Brasil. Que coisa! Tem em Penápolis e tem também no Brasil todo. Que bom, gente. Ajudando sempre pessoas. Isso é maravilhoso. Já vou dar uma espiada aqui no nosso Zap do Bem para saber o que os nossos internautas estão falando sobre o nosso programa de hoje. Deixa eu dar uma zapiada aqui. Deixa eu ver como é que tá. Ah, essa é muito legal, ó. Saber encontrar alegria na alegria dos outros, o segredo e felicidade. Amo esse programa, mais que chocolate. Caramba, então você gosta da gente mesmo, porque eu adoro chocolate. E eu quero aprender, Hernandes, a música do Bem que canta aí no final do programa. É linda, né? É uma música. Tem aí, Rondão Pedacinho? Bem pequenininho para a gente. Olha que linda. Linda essa música. Linda. Foi feita para o Bem na Hora, viu? Foi feita para o Bem na Hora. Pode ter certeza. De Glicério, a Solange, mandando um abraço para o filho Francisco e para o Luciano, que é o seu marido. A Paula, de São José do Rio Preto, mandando um beijão para a filha Liana e para o Wanderson. Wanderson é o esposo. Lucas e Daniele, de Arassatuba, estão vendo o programa. Muito obrigado. Lucinha e Rian, de Rancharia, estão vendo a gente. O Gustavo, de Penápolis, mandando um abraço para a filha Luana Vitória. para a Ana Zardinha. Ana Zardinha é a esposa dele. Para a Dona Joana, o Cissão e a Milena. Opa! Mas que turma boa, que turma boa. Então, para vocês que estão vendo a gente, olha o recado que eu falo agora. Eu já falei aqui no ar, mas sempre eu reforço, porque quando é coisa boa, a gente tem que falar. A Colormac, gente, empresa parceira, que tanto falamos aqui no Bem na Hora, está com uma oportunidade única. Se o maridão, se o irmão, se algum parente está desempregado ou se for algum investidor que, de repente, você fala eu estou com um dinheirinho aí e preciso ganhar um extra. Corre, gente, corre. A Colormac está terceirizando a frota de caminhões. E você está pensando onde é que eu entro, né, Cianandes? Bem, para cada caminhão vendido, a Colormac oferece a possibilidade do comprador se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha. Você compra um dos caminhões da Colormac, o frete vem junto. É retorno garantido, rapaz. Ainda mais nos dias de hoje. Foi, como eu disse, oportunidade única. Você de Aracatuba e o preto prudente de todas as cidades da região. Anotem aí o telefone que está aqui na tela e liguem para saber as condições. Caminhões da frota da Colormac com frete incluso. Como o próprio slogan da empresa diz, é a Colormac facilitando a sua vida. Corre, liga aí. Bom, eu vou dar uma pausa rápida aqui no nosso intervalinho. Daqui a pouco, daqui a pouco. Vem cá, vem cá. Daqui a pouco eu vou te mostrar que o projeto de ecoterapia desenvolvido em Penápolis tem ajudado a transformar vidas. Olha que legal. Então não saia daí. Eu volto já. Vamos lá, gente. 11 horas e... Olha, quase 11h18. Ontem nós falamos aqui no programa sobre adoção. O programa foi lindo. E mostramos a reportagem do Ian. Ele foi adotado por uma família de Arasatuba. Inclusive, recebemos no estúdio o promotor da Vara da Infância e Juventude, o doutor Joel Furlan, para tirar dúvidas a respeito do assunto dos nossos telespectadores. E no meio desse nosso bate-papo, a Selma mandou uma mensagem e fotos aqui no nosso Zap do Bem dizendo que também tinha adotado uma criança. E eu prometi mostrar essas imagens. Então coloca na tela, por favor. Vamos lá? Coloca na tela. Ah, olha só. Essa aí é a Selma com o Lucas do Colo quando ele era bebê. Quando ele era bebê. Ela ainda escreveu que quando adotou o Lucas, os médicos disseram que ele não teria muito tempo de vida por ter um problema de saúde grave. Mas a gente sabe que ela foi perseverante. E isso que vale a pena. E esse é o Lucas hoje com 28 anos e cheio de saúde. Parabéns à Selma pela atitude de não desistir do filho. E ao Lucas que hoje tem uma mãe que vale ouro. E ela falou isso. Nós somos bem parecidos. E são mesmo. E são mesmo. Que bom. Fiquei muito feliz. Promessa cumprida, hein? E agora vamos seguir com o programa. Vamos lá. Você acabou de ligar a TV agora? Precisa chegar um pouquinho mais cedo. Chega às 11 aí pra ver a gente. Hoje no Bem na Hora estamos falando do projeto de ecoterapia que é desenvolvido em Penápolis. No começo do programa a gente viu uma reportagem que mostrou como é feito esse trabalho que só existe na verdade graças aos associados da ABQM e de parceiros que se uniram pra fazer o bem. E olha que é um bem danado mesmo. E agora a gente vai acompanhar o resultado dessa união de forças para tocar esse projeto e saber o que mudou na vida de quem participa desse trabalho. Eu já adianto. Os resultados são impressionantes. Roda! Ana Laura de 10 anos de idade tem uma síndrome muito rara que prejudicou a parte motora e intelectual da menina. Mas foi graças à ecoterapia que ela conseguiu dar os primeiros passos rumo a uma vida com mais qualidade. Quem se emociona ao falar sobre essa história é a mãe. A Ana não sentava. A Ana era hipotônica em cima de um cavalo. ela ia conduzir com uma pessoa atrás. Hoje não. Hoje ela já está sozinha, já está mais ereta. Ela senta, ela engatinha. Então assim, eu acredito muito na ecoterapia porque minha filha vem desenvolvendo. Todo mundo fala. Já Milani, de 20 anos de idade, é portadora de síndrome de Down. Há três anos praticando a ecoterapia, ela mostra que venceu a insegurança e tudo isso com muito alto astral. Você não tem medo? Não. A Vi que você montou sozinha. Montei sozinha, corajosa. E você é corajosa e você faz então até a prova de tambores, é isso? É isso. Um orgulho só para a mãe. A Milani ama vir para o Aras, ama fazer as aulas, ama todos eles que trabalham aqui. Então, para ela, tudo de bom. Autoestima elevada, tudo de bom. E você tem um pouquinho de medo de cavalo, né? Eu tenho, bastante. Já ela não tem medo nenhum, já criou uma segurança. Ela criou a segurança aqui, porque antes ela não montava. Ela passou a montar o cavalo depois que ela veio para o Aras e foi aqui com o trabalho deles, a dedicação que eles têm, com os alunos, com o pessoal que vem para ser atendido. com essa dedicação a Milani ganhou essa segurança. Marcelo, de 30 anos, também surpreendeu a família e os amigos com os resultados positivos desse tratamento. O jovem é portador de uma doença que comprometeu a parte motora, por isso a cadeira de rodas. Vai perdendo a força para andar, se cai não consegue levantar, degrau não consegue subir, é uma doença rara, só que o tipo dela ainda a gente não sabe. Só sabe que é uma Charcot, mas que não sabe o tipo. E hoje a ecoterapia ela está ajudando nesse sentido? Muito, muito, muito. Ele adora fazer isso e para ele o equilíbrio está sendo fundamental, ajuda muito ele no andar também, ele está mais leve. Quantas vezes por semana você vem aqui? Duas vezes. E é sempre com essa disposição? Sempre. não falta um dia. A mãe de José Victor hoje respira aliviada ao ver o filho curado da depressão e com o problema de distrofia muscular estabilizado. Só para se ter uma ideia, o garoto chegou aqui em uma cadeira de rodas. Com o passar do tempo a ecoterapia foi ajudando os músculos, foi fortalecer os músculos. Ele não é mais um cadeirante, ele hoje já é um voluntário na ecoterapia, ele ajuda outras crianças e além disso ajuda ele mesmo. Nós não temos mais tratamento psicológico em consultório, então assim, aqui está sendo o tratamento completo dele. Ele vem todos os dias, de segunda a quinta, todas as tardes. Então, para mim, é uma realização assim, quem não conhece a ecoterapia, ela é um pouco mais devagar o tratamento, mas vale muito a pena. A sensação de liberdade, a autoestima renovada e o desejo de continuar vencendo obstáculos. Assim, seguem os amigos José Victor, de 15 anos e Renan, de 12. Eu venho aqui todos os dias e é uma coisa muito boa estar aqui. E é um prazer ter esse contato com os animais? Sim, é muito prazeroso, tanto porque eu gosto bastante deles, então, me sinto bem estando aqui. Como que é estar aqui, esse contato com os animais? É muito bom porque dizer tudo pra mim é o que eu quero levar pra vida. Fazer o bem e trazer qualidade de vida a quem necessita de apoio. Enquanto houver pessoas como Ana Laura, Marcelo, Milani, José Victor e Renan, a corrente de solidariedade jamais terá fim. Acabar, jamais. A associação está muito empolgada e o feedback é muito bom. Você não se arrepende de ter cedido esse espaço pra esse trabalho? Jamais, faria tudo de novo. Olha, gente, e olha, Catarina, parabéns. E agora essa história do José Victor é maravilhosa, gente. Ele chegou lá em cadeira de rodas e olha como é que ele está hoje. Que coisa, tomara que continue esse projeto por muitos anos, projeto maravilhoso. E agora vou dar uma pausinha aqui porque eu quero te dar um recado. Atenção, Birigui agora está hipercompleta. É, chegou o primeiro hipermercado de Birigui, o Super Mufato, gente. O maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços pra facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a quatro Fiat Mob Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Pernil 6,48 kg. Farinha Globo 1 kg Clube Fato 1,59 kg. Café 3 corações 500 gramas 8,98 kg. Sabão em pó brilhante 2 kg Clube Fato 8,98 kg. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag Clube Fato 2 ou mais 49,80 kg. A cada R$ 50,00 concorra a quatro carros. Mufato faz bem feito. Conheça o Mufato Birigui o hiper completo. Rua Bandeirante 711. Mufato faz bem feito. E agora continuo falando de inclusão. A gente vai conhecer um outro exemplo bem bacana também. É o nosso Brasilzão do bem. Roda a vinheta. Infelizmente, a deficiência ainda é alvo de preconceito em muitos lugares, o que eu acho uma grande bobagem. Mas tem uma turma de estudantes que dá um bom exemplo para qualquer marmanjo. Eles realizaram uma votação para escolher o aluno mais simpático da escola. E a nossa repórter Lohane Cabral conta quem foi o escolhido. Roda aí. Emanuel Cardoso tem 15 anos e ganhou o título por conta desse sorriso bonito. Ele foi escolhido na sala dele para desfilar e na passarela nós tivemos vários jurados e os jurados escolheram ele como garoto de simpatia. Para o adolescente foi uma surpresa. Como você se sentiu? Muito feliz. Feliz. Foi uma conquista mesmo para você? Com certeza. Uma conquista muito grande. Mas para os pais o filho sempre mereceu o título. Ele sempre foi muito simpático assim? Muito, muito simpático muito ativo muito para cima amizade o tempo todo ele tira a gente assim mais ou menos de uma depressão é só pensar nele só ver ele pronto acabou essa tristeza. Você acha que esse título de Miss Simpatia realmente deu para ele? Com certeza. É o título dele. Dentro da sala de aula ele é como qualquer outro aluno a não ser por esse sorriso que nunca sai do seu rosto. O Emanuel é um aluno muito participativo é uma pessoa solidária que sempre está disposto a ajudar o outro uma pessoa que se supera apesar das limitações dele mas é um vitorioso Emanuel No intervalo Emanuel sempre está rodeado de amigos e além de Mister Simpatia ele é o conselheiro da turma Ele é uma ótima pessoa um bom amigo conselheiro né Ah é? Ele é conselheiro? Chega aqui triste e ele começa comigo Todo sorridente ele desfila pelo interior da escola e é o orgulho dos colegas e dos pais Vai para as Olimpíadas Ah é? Em novembro em São Paulo E ele vai fazer o que nas Olimpíadas? Arremesso de peso É uma atleta E os dons do nosso Mister não param por aí O que você mais gosta de fazer? Cantar Gosta de cantar? Quer dizer que além de atleta Mister Simpatia também vai ser cantor? Sim Vai ter que dar uma palhinha para mim pode ser? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Mas com tantos talentos como fica o coração, hein? Os amigos logo revelam Ele fala sobre as meninas Ele já gosta de alguém já está apaixonado Gosta Além desse sorriso maravilhoso tem um coração gigante que já tem dom não é verdade? Quer dizer que está com vergonha pela primeira vez na vida agora, é? Falou em menina ficou com vergonha? Não Não? Não é, não Você é apaixonado por alguém? Ultimamente não Ultimamente não Mas já foi? Já Sofreu por amor? Muito Muito É, mas para Emmanuel sofrer aqui só é permitido se for por amor Geralmente as pessoas que me conhecem sempre me viam feliz assim, nunca tive problemas com nada E um exemplo até para vocês Exemplo é a gente A força da gente é ele porque é que motiva a gente é em tudo, sabe? Em tudo mesmo Nas dificuldades que a gente sente na vida, no dia a dia é só você ficar perto dele que acaba Emanuel, você é o cara rapaz Gente, e o horário acabou Olha só Vocês sabem que sou radialista e que gosto muito de música Agora ouça só essa notícia que faço questão de compartilhar com vocês O grupo RPM está arrastando multidões e shows por todo o Brasil com o disco Rádio Pirata ao vivo Em dois shows que o grupo fez no Ibirapuera foram vendidos dois milhões de discos de vinil Que coisa boa, né? Essa década de 80 ainda promete muito mais Abraços Até amanhã